Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 12 de outubro, dia em que celebramos o dia das crianças. Quero convidar você criança para embarcar conosco nesse mundo de sonho e diversão. E você adulto, a voltar um pouquinho atrás e reviver esse momento de muita diversão. Vem conosco! Leia magia onde a fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, melhor é ser criança. Nune, 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 tem. Oh, mas sabe, meu em? Oh, mas eu te colorei. Foi um encantado onde está você? Nune, 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 tem. Eu sou a merguê Eu sou a gente polonê Sonho é pensar no mundo pra você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Lulidulidulipê Oh, salamê, linguê Oh, sorvete, colorê Sonho é pensar no mundo pra você Lulidulidulipê Oh, salamê, linguê Oh, sorvete, colorê E no meu paraíso do amor que eu vou passar Eu vou passar no mundo pra você